Você tá grávida. Amém, você tá grávida, velho. Não acredito. O João já sabe. Ai, feliz por você. Fala, galera linda do meu coração. Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixa em saquinha. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com o quê? Com esse sorrisão no rosto, porque teremos nada mais, nada menos do que uma trollagem, 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 trollagem. Com quem, Caroline? Se você está sozinha, solitária, neste apartamento, você chegou a este nível que você já faz trollagens consigo mesma? Quase, né? Porque eu já trolei todo mundo neste canal. Gente, eu já trolei muita gente, né? Parando aqui pra pensar, foi tipo assim, muita gente real oficial. Mas não, gente, eu ainda não cheguei neste nível de me trollar, até porque nem tem como, né? O que eu tô falando? Não faz sentido, Caroline, não faz sentido. Mas hoje, eu irei receber na minha humilde residência, Ana Moscone. É o seguinte, a Ana mora lá em Londrina, não é mesmo? Sim. Porém, ela veio pra São Paulo, ela vai passar o final de semana inteiro aqui. E aí, ela me mandou mensagem falando, Minga, tô com saudade, vamos se ver, vamos gravar juntas. E aí, eu até mandei pra ela alguns títulos de umas coisas que eu gostaria de fazer com ela, pra gente gravar umas coisas diferentes pra vocês. Porém, mal ela sabe que ela já vai chegar nesta casa sendo trollada. Ela me mandou mensagem dizendo que ela acabou de chegar em São Paulo, que ela vai demorar mais ou menos uma horinha. Então, dá tempo suficiente pra gente preparar toda essa trollagem. E depois, quando tocar o interfone, eu já vou deixar a câmera. E assim, quando vai rolar a trollagem, eu não sei. Mas eu sei que a câmera já estará posicionada antes mesmo de ela entrar no apartamento. E é o seguinte, a trollagem de hoje é que eu simplesmente vou contar pra Ana Moscone que eu estou grávida, gravidíssima, graviducha. O que eu preciso? De um teste de gravidez. Então, neste momento, eu tô indo pra farmácia pra comprar o teste. Eu já vou fazer ele com caneta falsa. Mas o que vai plantar mesmo a sementinha na cabeça da Ana é que eu vou deixar a caixinha do teste de gravidez lá no banheiro, tipo, em cima da pia, sabe? E aí, ela já vai, com certeza, em algum momento, ela vai pro banheiro e ela já vai ver que temos uma caixinha de teste. E depois, eu vou contar pra ela. Eu quero ver a reação dela pra esta gravidez. Galera, acabei de chegar em casa. Fui na farmácia. O que eu fiz? Olha a vida de youtuber como ela é, né? Eu sempre falo sobre isso de um dia, alguém vai me ver com um teste de gravidez na fila da farmácia, vai tirar uma foto, vai sair nos insta de fofoca e, na realidade, tudo não passa de uma trollagem. Porque é sempre ou uma trollagem ou um vídeo de dizendo sim. Algum vídeo sempre envolve teste de gravidez. Então, o que eu fiz? Comprei, simplesmente, dois. Ó, como eu sou uma youtuber muito preparada, eu já comprei dois. Caso dê algum problema, eu já tenho este segundo. E, se não der um problema, eu já tenho pra uma próxima, não é mesmo? Então, eu já tenho outra trollagem programada. Vamos ver aqui. Dois risquinhos. É positivo e um é negativo. Eu nem vou fazer esse teste. Eu já vou direto fazer com caneta os dois risquinhos pra não ficar nem um pouquinho falso, tá ligado? Ih! Ó, galera. Acabei de fazer. Deixa eu tentar focar pra vocês. Anjo de luz. Vamos dar foco? Foco! Gravar sozinha não dá. Bem blogueirinha aqui. Ó, galera. Fiz os dois risquinhos de positivo. Vou simplesmente deixar o teste aqui, abertinho, né? Do lado do vaso. Então, o vaso está aqui, ela vai fazer um xixi e simplesmente o teste estará aqui. É praticamente impossível que ela não vá olhar. Tipo, totalmente sem maldade, ela já vai vir aqui lavar a mão, ó. Vai lavar a mão aqui, o teste vai estar aqui do lado. Então, não que ela fosse se meter na minha vida de olhar, mas tá aqui, né? Já tá aqui. No campo de visão dela, automaticamente ela vai ver o teste. Não tem como. E aí, o que eu vou fazer é deixar a minha câmera aqui, por aqui ou aqui na caixinha, paradinha, bonitinha. E aí, a partir do momento que o telefone tocar, que a recepção me avisar que ela chegou, eu já vou ligar a câmera, já vou deixar a câmera gravando. Eu não sei quanto tempo vai ficar gravando até ela ir no banheiro, porque eu quero que ela vá no banheiro, que ela veja o teste. E aí, quando ela voltar, talvez ela me pergunte. Ou eu já vou chegar pra ela e vou falar, amiga, eu preciso te contar uma coisa. E aí, rolará toda essa trollagem maravilhosa. Mas, galera, antes dela chegar, já deixem seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Maravilhoso, estamos crescendo cada dia mais. Gente, seguinte, Ana acabou de chegar, acabaram de me interfonar que ela chegou. Então, eu já vou deixar a câmera aí. E aí, não sei quando vai rolar a trollagem, porém, ela está chegando. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem, gente? Não sei, amiga, quer conseguir o tênis aqui? Não, não sei, não. Nossa, menina, tá calor que ela agora. Tá quente, quer água? Amiga, eu preciso ir no banheiro. Tá. Rapidinho, que eu tô apurada, pra dar uma sofinória. Cê é bom? Vise aí, corte. A gente tá passando. Gente, ela já foi direto pro banheiro. Foi melhor do que eu imaginei. Eu tô muito nervosa. Amiga, o que é? O que é que ela foi no banheiro? O que é? Teste. Ai, eu deixei lá em cima. Eu esqueci. É seu? É. É seu? Eu ia te contar, já. Mas é que eu ia... Isso aqui é amarra com alguma coisa. Mano, você já chegou assim. Amiga. Amiga, eu fiz dois de farmácia. E aí, hoje de manhã, eu fiz um de sangue. Pra confirmar se era ou não. Você tá grávida. Amiga, você tá grávida, velho. Não acredito. Sim. Mano, eu não contei. Tá, mas... Você é, tipo, a primeira pessoa que tá sabendo, tirando a minha mãe. Amiga, mentira. Sim. Você fez hoje. Eu fiz dois ontem, de farmácia. Aí, hoje, eu fui fazer o teste de sangue. E os dois? Ah, você fez o de sangue. E o de sangue deu positivo. O de sangue não saiu. Vai sair hoje na tarde. Quatro horas. No caso, é três e dez. Mas os dois já tinham dado positivo. Ah, mas então você tá... Tem como... Não, amiga. Eu tô, tipo, assim... Mas o que aconteceu? Não tá descendo já. Não. Eu tô, tipo, a dois meses sem menstruar, literalmente. E aí, eu achei estranho, achei estranho. Só que eu tenho vários policísticos. E aí, eu achei que poderia não ser. Eu também tenho, sabia? Eu também tenho. E atrasa tudo. É a casa, desregulada, e tal de coisa. E aí, atrasa tudo. Ah, meu Deus de Deus. Tá aí, o João já sabe. Não. Você vai contar. Eu vim, assim, fazer uma surpresa. Eu tô meio que programando alguma coisinha, sabe? Pra não ser, tipo, assim... Tô grávida. Miga, mas deixa eu te falar uma coisa. Será que não é pior? O quê? Sei lá, tipo, assim, você pegar ele de surpresa. Não, mas fazer, tipo, sei lá, uma caixinha bonitinha. Ah, tem uma salvatinha, sei lá. Alguma coisa assim. Miga, eu tenho muito medo. Miga, você tá grávida. Nossa, eu esqueci muito o negócio ali em cima. Eu ia te contar. Não, eu levei um som. Não, assim. Eu falei, mano, mentira, tem um teste aqui. Aí, eu fiz, tipo, vai, um teste. Aí, eu falei, será que eu falo? Eu não falo, não vou andar, óbvio, pai. Então, teste, mas não sei, né? Vai ter aquelas amigas que, tipo, amiga, vem na casa fazer o teste, esqueceu o teste. Não. Caraca, mas tá grávida, amiga. Você tá bem... E há muitas amigas tuas grávidas, né? E também, nossa, você vai dar pra todo mundo. Tô todo mundo agora, grávidando. Amigo. Ai, feliz por você. Ai, Deus abençoe demais, amiga. Mas aqui, com seus pais, também, você não falou nada. A minha mãe sabe. A sua mãe sabe. A mãe ficou em choque, mas, tipo... Mas ela é feliz, né? Tá, eles tão felizes, né? Só os meus pais aqui. Ai, gente, amiga, vai ser muito lindo. E ainda bem que eu vou mudar de apartamento, vai ter um espacinho. Ai, tá tudo dando certo, sabe? Tudo dando certo pra ser, assim. Mano, é que eu tô, assim, sabe? Na passada, você não consegue... Nossa, amiga, eu esqueci muito lá em cima. Ai, não, é que pareça. Eu ia te contar, porque eu tô tendo muito enjoo. E aí, tipo, talvez se tu quisesse gravar algum vídeo com comida e tal, eu talvez não fosse conseguir, sabe? Ai, você tá tendo enjoo já? E aí, eu já ia te contar. Miga, faz quanto tempo que eu não conheço pra você aí? Dois meses. Também não deve. Miga, dois meses. E você já tava achando que tava normal. Não, amiga. Ou é vários policiais que eu achei? Dois meses. Chocante, né? Eu tô em choque. Amiga, eu que tô em choque. Nossa, mas enfim, né? Nossa, cara... Tá, daí você vai falar agora pro João? Sim. Eu vou lá hoje à noite. Tipo, eu ia aí hoje à tarde, mas como a gente é marcado... Miga, mas pelo amor de Deus, você quer trabalhar, não? Bem capaz, amiga. Não, mas é uma coisa, tipo, você pode ir lá. Não, é porque eu mandei fazer um negocinho legal pra contar pra ele, sabe? Tem certeza? Absoluto. E, amiga, mas você já tinha conversado com ele sobre, tipo, ai, não tá descendo ainda? Ah, mas eu nem preocupei, assim. Tipo, eu comprei mais por desencargo de consciência, assim, sabe? Só por, tipo, ai, vou fazer por fazer, então. Aí deu positivo, eu fui lá, comprei outro. Porque esses testes de farmácia, às vezes, é meio estranho, né? É, mas aí, com sangue... Por isso que eu quero esperar também, né? Que vai sair o resultado do sangue, hein? Você acha que existe a possibilidade de também, às vezes, dar errado? É difícil, né? Dois positivos. Você acha que não? Nossa, amiga... Ai, mamãe, amiga! Ai, amiga. Muito doido, né? Amiga, tô muito feliz por você, juro. Obrigada. Ai, agora eu acho que a gente já tem que fazer uma creche, não? Uma creche das Youtubers. Todo mundo, entendeu? Nossa, gente. Mas é assim na vida, mãe. A gente vai fazendo as coisas, né? E tá... Que doido, velho. Ah, não! Ah, não! Carol, eu vou te bater, gente. Aí tu tem que ser. A gente vai fazendo as coisas. E aí ela... Não, velho, por favor, não! Miga! É verdade, eu só gravei só ela, então. Eu já ia fazer assim, amiga, eu já ia fazer um neném. Miga, é real. Eu só gravei a sua reação. Você decide. Você tá me trollando ou não? Me decide. Não, a pessoa vem com a câmera comigo e já chega a trollagem. Agora não é mais? Fala a verdade. Ai, meu Deus! Mano do céu, qual que vai ficar? A cara dela. Tipo, meu Deus. Ok, já tava tudo certo que tava. Aí eu vi a câmera e falei, nossa, você não acredita, trollagem. Aí a Gabi falou, não, eu tô gravando a sonhação. Eu tô gravando a sonhação. Então é verdade mesmo, né? Não, meu Deus. Tudo programado, eu deixei de propósito o teste lá, porque eu sabia que em algum momento você ia querer no banheiro. A curiosa, né? Eu sou curiosa também, tá, gente? Você falou na hora. Eu até achei que você não ia falar e aí eu ia ter que chegar em você e te contar, sabe? A gente não aguenta. Mas aí você... Se fosse você, se você chegasse na minha casa... Eu ia falar. Você ia falar algo, né? Eu ia falar, amiga. O que é isso aqui, minha amiga? Eu vi um negocinho lá que eu achei estranho. Você quer me contar? Por favor, eu tô falando de qualquer pessoa, acho que eu perguntaria. Eu também. Até pra eu saber lá, né? Não sei, ué. Total. Não, e a gente é amiga de qualquer pessoa, né? Amiga, mas duro, af, que ódio. Fica grávida. Você não fica de verdade. Ah, amiga, mas tá bom, né? Vamos logo, logo, né, amiga? Vamos dar um tempo, vamos dar um tempo. Vamos dar tempo ao tempo, né? Exato. Chegou a hora ainda, tá? Exato. Mas enfim, meus amores, agora sim, ela chegou. Já chegou assim. Não, você já chega a ser trollada, velho. Não ouça. Amiga, você achou que nesse canal maravilhoso você não ia ser trollada? Não, eu acho que não ia virar Barbie. Mas eu tava esperando outra coisa. Uma comida gostosa, sabe? Teremos também, teremos. Tá bom, amiga, tudo bem. Vai por volta. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag grávida, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, 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 beijo. Tchau.